Aplausos 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 Gente, essas trilhas sonoras são as melhores Aplausos Aplausos Não, nosso lugar é o melhor Nosso lugar Gente Vinho no jogo de hockey De graça Não tem preço Literalmente Não tem preço É isso ai, gente Tão gostando do jogo? Tão enxergando a bolinha A bolinha, só pra vocês saberem Olha, se a gente não tá enxergando, imagina aquele povo ali de cima Daqui a pouco ela vem pra cá Espera um pouco, gente Tá chegando Ó, tá vindo Não, agora ninguém cai Só por fora O nosso time Que é os Capitals É de vermelho, gente Tá certo que a gente comemora o gol na hora errada Tá 1 Agora tá 1 a 0 pro outro time E a gente comemorou o gol Porque foi bom, né gente Gol sempre E ai a gente até fez amizade Não Não foi Foi claro Olha, a gente fez amizade Mostra as meninas Que ele fez amizade Que ele fez amizade A gente faz amizade A gente faz amizade A gente faz amizade A gente faz amizade Tira uma foto agora e vai.